Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Azeitona do Bruno Miranda, também conhecido como Bubarim. O Bruno Miranda, ele tem um canal aqui no YouTube chamado Bubarim e é um dos meus canais favoritos. Eu morro de rir assistindo os vídeos dele. E eu estou lendo, e eu estou pra ler o livro dele desde que eu não sou. Só que eu não consegui achar o livro e quando eu conseguia eu não tinha renda para isso, porque o meu país, no caso, tá um pouco passando pela crise. E aí o que eu fiz? Troquei esse livro no Scooby, foi uma troca maravilhosa que eu fiz com uma menina que ela já tinha lido o livro e aí ela até marcou várias frases que ela achou maravilhosas e também eu concordei super com ela. Esse livro aqui fala sobre um menino chamado Ian e uma menina chamada Emília. A Emília, ela tem problemas lá da família dela, que lendo você descobre, porque na verdade o personagem principal mesmo é o Ian. Ele não tem mãe e nem pai e ele mora com a irmã mais velha dele. E ela já tá quase se formando, já vai tá grávida, ela tem um menino que ela vai se casar com ela também. E o Ian, ele tá meio que no encosto lá, ele tá terminando a escola e ele só faz besteira. Assim, ele tem uma ideia muito idiota e eu me identifiquei um pouco. E o livro começa quando o Ian, ele tá esperando a irmã dele sair de dentro do consultório lá, que ela tá fazendo aqueles exames de grávida. E chega uma produtora de TV pra ele e pergunta se ele quer participar de um programa que é um reality show que fala sobre crianças, não crianças, pelo amor de Deus, mas jovens que engravidaram e como que tá sendo a gestação deles e como que eles vão lidar com esses problemas e com problemas de adultos. E eles pegam vários casais que são jovenzinhos e jogam ele no reality e ficam vendo do dia a dia deles. Só que no caso, essa produtora achou que o Ian, ele tava esperando a namorada dele sair de lá de dentro do consultório, ele não é irmã. E aí, o que que ele faz? Já começou a primeira ideia idiota dele. Ele aceita participar do programa. No caso, não de cara, sim. Ele aceita um pouquinho depois, ele pensa um pouco na besteira que ele tá fazendo. E ele não tem uma namorada que esteja grávida, então ele tem que correr atrás de uma. E aí, o que que ele faz? Ele vai convidar Emília, que é a garota que ele tem um crush. E Emília é da sala dele. E aí ele fala, putz, tu não quer participar de um programa não pra ganhar mó dinheiro. Ah, tem isso. Ele quer participar do programa porque ganha muito dinheiro. E aí ele fala, tu não quer ganhar muito dinheiro também não. Entra aqui no programa comigo, tu só tem que fingir que tu tá grávida. E aí ela aceita também, porque ela não é boba nem nada, né? Só que aí, eles só esquecem que no caso, isso vai passar na televisão. Mil pessoas vão ver, eles não têm um bebê e eles não são nenhum caso, eles não são nenhum casal. E isso é muito o começo do livro, deve ser logo nos primeiros capítulos que isso acontece. E ao decorrer da história é que a coisa vai ficando muito legal. Eu confesso que quando eu li esse livro, logo no comecinho do ano, quando eu recebi no Scooby, eu comecei a ler o livro e aí eu tava gostando muito, só que o livro ele não tava acontecendo muitas coisas. Porque era um pouquinho assim, antes do meio do livro, que é quando realmente, no meio do livro, é que acontece as coisas que a gente já vai falar sobre isso. E aí eu comecei a receber vários outros livros de editoras e eram livros que eu tava muito ansioso pra ler. Então eu deixei um pouco esse livro de lado e comecei a ler essas outras coisas que eram mais prioridade. E agora que eu não tinha nada pra ler, eu fui lá e voltei a ler esse livro. E olha, eu me arrependi muito de ter deixado esse livro de lado, porque é incrível e maravilhoso. Todo esse começo que ele não tem muita ação, digamos assim, porque não é muita coisa que acontece. É só eles tentando entender o que eles vão fazer, meio que organizando o plano. Então não acontece muita coisa. As coisas realmente começam a acontecer, pra mim, é quando o Ian e a Emília contam para as outras pessoas que eles estão participando do programa. Porque isso vai acontecer, não é spoiler, é tipo uma coisa óbvia. Eu li essa metade do livro muito rápido e eu achei maravilhoso, porque pareceu que eu realmente estava lendo dois livros. Por quê? O começo do livro, ele é muito pra cima, ele é muito animado, ele é muito feliz, muito alegre e tem várias piadas. Só que o livro, ele vai ficando, digamos que, mais maduro e ele vai ficando mais sério conforme o tempo vai passando. Então o final do livro, ele vai ter uns questionamentos muito, muito importantes sobre coisas muito importantes. Tipo, falo sobre assédio, abuso, falo sobre muitas coisas que são realmente importantes de serem debatidas. E o jeito que isso tudo foi contado foi muito legal, porque é dentro de um livro de humor, digamos assim. É um livro que ele tem uma pegada mais leve, porque é descontraído e é uma coisa mais cômica. Só que ao mesmo tempo que ele é cômico, ele fala sério nos momentos que tem que falar sério. E como eu falei no final do livro, eu adorei muito, eu achei muito incrível. Eu não tinha pensado nesse desfecho em si, eu tinha pensado nos outros, mas a coisa que não aconteceu e o que aconteceu foi melhor ainda. E os personagens são muito legais, eu gostei muito, tanto do Ian quanto da Emília. E eles dois, eles também são muito profundos. Eles começam o livro sendo só uns estudantezinhos e quando vai passando o tempo você vai descobrindo mais sobre eles. E vai criando mais problemas e você vai descobrindo mais segredos da vida deles. Eu fiquei com muito dó das coisas horríveis que aconteciam com eles, então você acaba realmente se apegando a esses personagens. E enfim, esse foi o livro. Eu gostei muito de verdade desse livro. Eu me arrependi até de não ter lido esse livro todo de uma vez logo no comecinho do ano, mas pelo menos agora eu terminei. E eu estou muito ansioso para os próximos livros que o Bubarim venha a escrever. Esse começo pode ter me decepcionado um pouco nesse sentido de que não estava acontecendo muita coisa, eu fiquei um pouco desanimado. Mas o jeito que tudo mudou e tudo que se transformou e tudo que aconteceu foi muito legal. E eu realmente me surpreendi muito, então eu acho que isso é uma coisa positiva. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua opinião. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!